Sr. Carlos, eu estou lendo agora com a presidência política para a presidência. Sabe-te uma indicação para portar um tipo de posição de coberta para não subir a lista política? Esse é o medo com a presidência. Nós profissionais, nós temos capacidade, nós temos uma educação alta. Nós não temos risco aqui. Nós temos que seguir o exemplo da minha pessoa e eu me persegui por causa da minha excorrência política. Eu fui praticamente para destruir a minha carreira. Ainda não para fazer o meu estúdio. Ainda não para a preparação. Agora eu perdi apenas a dor de decisão de um ministro que praticamente não tinha o mesmo nível como eu. E eu estou seguro que eu não tenho tantos sacrifícios que eu não tenho a minha carreira. Para chegar ao nível de estúdio que eu tenho e para ter a capacidade que eu tenho. Eu quero o mensagem que eu estou mandando do governo aqui. Se eu não tenho o meu colô político, eu estou perseguindo, eu estou destruindo a carreira. Eu quero os nossos profissionais que nós temos. Eu não tenho o meu colôismo. Eu não tenho o meu colôismo. E quem está perdendo o caso? O povo de Aruba está perdendo. Mas o melhor profissional não tem o meu colôismo para medo de perseguir a minha política. Para medo de perder tudo o que eu tenho a minha carreira. E simplesmente para decidir que eu tenho o melhor do mês para o país, para o povo. Eu não posso perseguir politicamente a Sina Aki sem nenhum motivo. E destruir a minha carreira completamente. Nenhuma gente, nem se sabe no juízo nem no momento que a Sina Aki, não tem um risco a Sina Aki. Esse é o mensagem que o caso está mandando a Folha. E esse é uma bizarra também.